Música Caro sujo não combina com ninguém, não é verdade? Mas lavar o carro não é uma tarefa fácil. Exige algum esforço, produtos adequados e equipamentos diversos. Por isso, muitas pessoas optam por trazer as suas viaturas para dar aquela limpeza aqui nos lavadores de carro. Música O lavador de carro é uma profissão que pode ser considerada invisível para a sociedade. Ou seja, não lhe é dado tanto valor, apesar de se esforçarem para cuidar das viaturas. Existem vários pontos de lavagem de carro na cidade da praia. Mas o maior deles, podemos dizer, que é aqui no mercado de Secupira, onde encontramos várias pessoas a realizar esse trabalho. Uma delas é José Varela, que há mais de 30 anos trabalha como lavador de carro. E sempre desde a minha juventude, já, a Miguel é quem é que trabalha dia a dia, sabe? Tenho filhos assim, em criação, a minha mãe me leva caro, sabe? Mas só que ele leva caro, se que está valorizando, assim, sabe? Eles também estão atentos. Para que nada se estravie na viatura durante a lavagem. Mas existe um certo receio de que no meio deles haja pessoas com comportamentos desviantes. O problema é o que é que está colocando uma fama para morrer. Outros são bandidos, está bem? Está fingindo a cara, está vendo a cara, uma semana, duas semanas. É só por um sora, por deixar ele com um cozinheiro muito caro, e a panha, e aí. E esse cara chega nele para falar, não. Ele está falando, não, aquele que panha, aquele que panha, aquele que não. Ele trabalhou caro, e aí está suja a mancha, ele não estuda, trabalhou caro, não se copia. Muitos jovens desempregados e sem apoio encontram nesse trabalho uma forma de encontrar o pão de cada dia. É o caso de Gilson Silva, que começou bem cedo. A gente chegou na sucupira, estava lá para carro, mais ou menos, um pouco de fogo, quase na infância. Dez infância, quando eu tinha um trabalho ali, Mampara, de bem ali para morrer, onde é uma situação catarana, nunca tinha nada. Para morrer, nunca tive nenhum apoio, depois me larga. Larga para morrer, vida você morrer, tem altos e baixos, né? Você me sucupira, subiu a boca, fica, mas hoje a gente se sente bom. Bem ali para morrer, hoje a gente se sente preparado para o trabalho ali. O futuro é incerto para esses lavadores de carro que atuam nesse espaço. Depois da requalificação feita no local, eles ainda não têm autorização para trabalhar nessa zona. Nunca sabemos o que eles faziam ali para não trabalhar, nunca sabemos o que não fica para morrer. E eles falam o que não fica pra morrer, mas não temこと de ir. E essa gente tem que viver, mas eu vou morrer. E eu não sei se tem que viver, mas não é isso. O inquérito multiobjetivo contínuo de 2022 publicado pelo Instituto Nacional de Estatística apurou que 95.708 empregados trabalham na informalidade representando um peso relativo de 53,8% do total de empregos no arquipélago Apesar de serem a maioria dos empregos em Cabo Verde os informais têm descido nos últimos anos em 2019 esses valores estavam nos 110.888 e em 2020 foram 96.273 Bom trabalho, Julieta, deu um bom rendimento? Sim, não é? Não, não é? Obrigado a Deus. É que eu tenho rendimento, sim, mas obrigado a Deus uma costa ali. Um pouco de safra com a família, um pouco de safra com a família, um pouco de safra, um pouco de afro. para o Flamengo, para ganhar um ponto de cair de Deus. É valorizar, mas só que um dinheiro, é que eu tenho muito dinheiro, se eu tenho muito dinheiro, você entende? Um dinheiro, e eu tenho que ganhar, eu tenho que ser para morrer. Eu tenho que comprar várias coisas, mas eu tenho que ser para morrer. Eu tenho que ser para morrer, mas eu tenho que ser para morrer. Eu não tenho conta bancária, eu tenho muita fome, eu tenho que comer no dedo. Eu tenho que ser para morrer, eu tenho que ser para morrer, eu tenho que ser para morrer. Eu trabalho hoje em dia, eu não me preocupo mais com a minha saúde. Você entende? Eu trabalho sempre, antes, eu me lavo o carro, eu me tomo banho, eu me preparo o meu corpo primeiro, eu me tomo café, e depois comer, eu também não compro. Lembra-se para não estar aqui no trabalho, para não comer. A falta de água, materiais de trabalho, uma sombra para proteger do sol e formação profissional nessa área estão entre os constrangimentos que esses lavadores de caro enfrentam. Lavar caro é uma tarefa cansativa, principalmente para esses lavadores de caro que passam horas debaixo do sol a cuidar com carinho e dedicação daquilo que para muitos deles é um sonho ainda distante.